Minha pequenininha acordou agora, foi? Não, eu acordei, eu acordei sim. Eu tô amando que minha filha não tá ficando à noite muito bem, parece só pelo dia, né? Porque à noite é muita farra, muita festa, né? Tá odiando, porque você tá odiando que eu pedi pra ela tirar o cabelo dela, não foi, tia? Ela tá me detestando por isso. Eu disse, não bote cabelo grande, que você é uma criancinha, vem cá, Drake, vem cá, tô falando com você, entendeu? E ela se revolta, porque por ela ela ficava até de madrugada nas festas. Pode, Andriele? Hum? Olha. Andriele, volta aqui, tô falando com você, Andriele. Pode ficar de madrugada nas festas. Andriele! Passa, me responda. Pode ou não pode? Andriele. Meu filho, eu não bebo não, viu? Eu sei que você não bebe. Eu só fico olhando. Mas aí, olha aí. Joyce tá um pedaço, viu? Joyce tá um pedaço. Olha. Ela não tava gostosa assim, pra gravar, eu tomo isso. Joyce, que raba, viu, irmã? Tá aí, irmão. O boy vem hoje? Hoje vem. Você tá tão apaixonada. Agora, Joyce se apaixonou mesmo, não foi? Teve filho, fez tudo de uma vez só, não foi? Botou dentro, comprou casa. Vai casar? Vai casar mesmo, Joyce? Vou, sério. Se Deus quiser, daqui pra lá, eu não desisti, né? Não, mulher, desista não, que Deus disser. Você não tá aí, maravilhoso. Vai desistir? Joyce, foi mesmo, não foi? Casou, teve filho, acabou. Casou, teve filho. Comprou casa, vai se mudar, botou peito. Não foi, tirou o rosto, causou. Não, ainda dá pra botar o peito, a gente tá orgulhosa. Sim, mas deu uma melhorada boa. Eita, eita. Loucura ali, loucura ali, viu? Loucura aí. Pra ele dar o murro, agar o murro dela pra casa. Eu não brinco, não. E a Arla, a gente ganhou, a Adriele não larga. Não vai largar na tia Adriele. Ela gostou, gente. Aliás, toda hora com a Arla. Aqui a gente veja a Luana com a Adriele. Ela sempre, a Adriele sempre simpatiza com as bonitas, né, Adriele? Amiga, a gente tá combinando o look de mais tarde, viu, querida? É babado. Olha, Jana disse que vai usar a tua roupa, vê se ela não tomou bem ou não. Vai vestir o quê? Não, mas vai ser, tipo, vestido, shorts. Meu Deus, acho que vai ficar muito linda essa ali, ó. Oh, meu Deus. Por que é que tu gosta de mim assim? Hein? Não. Se é ele. Meu Deus do céu. Estão preparados pra festa hoje? Tu vai dançar pouco hoje? Pouco. Olha, tu gosta dela? E de mim? Não sei. Ela falou o quê? Depende. Depende? De que? Depende. Tu gosta de mim? Depende. Você gosta de mim? Gosto, gosto. Gosta mesmo? Gosto. Ah, olha pra cá, pra câmera e diz isso. Ela não gosta da sua beleza. Meu Deus do céu. Desculpa aí. É que não é igual a minha. Que não é o quê? Igual a minha. O quê? Você tá dizendo, por acaso, você já chamando eu de feio? Eu não sei, não. Não sei. Depois a gente conversa. Mas eu sou feio ou bonito? Não sei. Mais ou menos. Mais ou menos? Ah! Vai. Eu quero saber também. Não. Por que eu não posso saber? Você é fofoqueiro. Eu sou fofo... Eu não sou fofoqueiro. Nem vou contar pra todo mundo. Você é aqui. E quem disse a você que eu sou fofoqueiro? Eu mesma. É? Mas você já viu eu fazendo fofoca de alguém? Então eu digo pra você. Eu não sou fofoqueiro. E eu quero saber da sua história. Me conta a história. Eu tô filmando não, viu? Eu não tô filmando não. Ai, cuidado. Eu tô filmando não. Aqui é só... Que eu tô vendo aqui, ó. Tá, eu tô filmando depois. Entra. Eu tô filmando não.